Música Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal Convido você para no dia 30 do 9, às duas e meia da tarde Hoje, comparecer na audiência pública na Câmara Municipal de São Paulo Qual foi marcada e falará, tirar o tema sobre homeschooling Precisamos que você católico, que defende a família Compareça, manifeste sua opinião Pois esse estado, sabemos que participamos de um estado que não é cristão, não é católico E precisamos defender os métodos de estudo católico Precisamos defender que a família ensine seus filhos Vemos hoje, digamos que, como se a escola pública Cheia de erros, cheia de abusos Se é ensinado errado, coisas erradas, ideologias erradas para crianças na escola Graças a professores que mais são militantes do que professores Precisamos defender o nosso direito Precisamos defender que as famílias possam ensinar os seus filhos Vão já também contra o nosso catecismo Obrigando a nós, com apenas 4 anos de idade Nossos filhos sejam matriculados nessa escola do estado Eles não garantem a segurança dos nossos filhos, nem o ensino Porque temos que ser obrigados ainda a matricular nossos filhos nessas escolas Essas escolas que até nem professor tem, às vezes Os filhos ficam jogados Até mesmo muitos vão para a vida errada Com as influências de dentro da escola Até mesmo escutando alguns professores Isso é um absurdo Temos que ir contra E lutar pelo homeschooling Dia 30 do 9 Na Câmara Municipal de São Paulo Você pode comparecer Faça presença Sua presença é muito importante Sua opinião é muito importante Para que o estado veja que não somos minoria Que queremos isso Que queremos esse homeschooling Alguns esquerdistas estão bradando contra Falando que isto é coisa ultrapassada E etc Eu curioso que eles não gostam Digamos que muitas vezes Submeter ao estado E quer que os católicos engulam Esse preceito contaminante do estado Esse preceito que acaba com a educação A real educação cristã Católica De nossos filhos Compareça Faça sua presença Sua presença é muito importante Creio que dará muitos bons frutos Tamanha união De todos os católicos Para que nossos filhos sejam educados Diante a cruz Diante nossa santa igreja católica Que Deus abençoe a todos Compartilhe esse vídeo E compareça Maria sempre A educação O que é a sua vida? A educação A educação O que é a sua vida? A educação A educação A educação Amém.